Fala galera, aqui é o Fernando Motto e mais um vídeo de Red 1000 E agora a surpresa vai ser geral, geral pra vocês galera Como vocês sabem, eu estou vendendo as X10, certo? Aí agora vocês não vão entender nada do que eu vou falar Eu estou vendendo as X10 Já tem um tempo que eu estou vendendo ela, tá? Botei anúncio e tal Cheguei a botar até dessa aqui também, vendendo as duas, né? Porque eu estou precisando de dinheiro Só que, galera, a crise pegou todo mundo Não tem ninguém comprando moto Pelo menos não as minhas, né? Aí, moral da história galera Surgiu uma pessoa que eu não conheço Vou conhecer agora, eu acho Mas surgiu uma pessoa que tem uma moto Agora eu quero ver Não vou falar qual é a moto agora não Daqui a um minuto eu falo Que tem uma moto que eu acho top demais E que não é que não está satisfeito Ele quer fazer track day E a minha moto, as X10, já está toda pronta pra track day Só falta o quick shifter, entendeu? Então, ele quer trocar a moto dele pela minha Entendeu? O pessoal lá da Center Moto me ligou Falando que surgiu essa oportunidade Ele esteve lá na loja Gostou da minha moto E queria comprar a minha moto Só que antes queria vender a dele Entendeu? Aí, resumindo Surgiu então a seguinte situação Pra que que ele vai vender a dele Pra depois comprar a minha Então, é Mais fácil eu fazer o seguinte Trocar Então, eu vou trocar de moto Com essa pessoa, entendeu? Ele vai pegar a minha E eu vou pegar ele As motos são As duas são usadas Pela tabela FIP O preço está muito parecido, entendeu? Só que a minha tem mais acessórios A dele está mais original Tipo, escapamento original, parece A minha tem uma Caprovic Full Então, está resumindo Está um pau a pau Pelo preço Tabela FIP Contra a tabela FIP Está quase um pau a pau Entendeu? Dá um pouquinho De nada mais cara a moto dele Mas pouca coisa Mas então Qual é a situação, galera? Vou estar trocando A minha moto pela moto dele Simples assim Em vez de eu vender a minha Eu vou Ele vai pegar a minha E eu vou pegar a dele Acabou Sem nenhuma Nada de venda de moto Mas sim troca Mas por que que eu vou Por que que agora Bom Eu já dei um tempo Para vocês saberem Tentarem dar o chute De vocês aí, né galera? O chute mental aí, né? E o que que eu posso dizer? Qual vocês acham? Diz aí, diz aí Eu acho que muitos Vão estar falando assim Vai ser a S1000RR, né? Ou uma ZX... Não, ZXR9 não Porque acabei de falar Que é uma moto usada Muitos de vocês Podem estar perguntando Será que é uma Hayabusa? Não Será que é uma S1000RR? Não A moto é uma... Atenção É uma moto da BMW Será que é uma GS1200? Também não É uma S1000R É a Naked, galera É a Naked da BMW É praticamente a mesma moto Da S1000RR Completar-se na eletrônica Só que A S1000RR Ela tem 200 cavalos Ela só tem 160 cavalos É a Naked mais forte Da categoria Que existe aí Quer dizer A mais forte É a B King Mas a B King é uma... É, tá Vamos botar que ela é Naked Mas depois da B King Seria a mais forte Da categoria Só que Levíssima Eletrônica Absurda Aí depois eu falo Da eletrônica da moto Galera, pra vocês Ainda não tá certo não Entendeu? Porque eu vou lá Pra ver Eu vou dar uma olhada na moto O pessoal lá da Center Moto Já viu a moto Já autorizou Eles já viram lá Entendeu? Só que assim Eu quero eu agora olhar Entendeu? Ver se você tá Tá 100% a moto Que a minha tá 100% Entendeu? Então É lógico que eu confio Na galera lá Mas eu sempre vou olhar também Entendeu? Claro Então eu vou agora Olhar a moto Pra ver se a moto Está 100% Como Deve estar Né galera? Eu vou ver se a moto Está 100% Teve uma coisa Que eu vi É... Esse eu quero ver Que eu vi pelo pneu Por isso a gente tem que se ligar É na hora que vai pegar Uma moto Entendeu? Que o pneu da moto Desse cara Tá muito... Ele quer a moto Pra track day Às vezes 10 Seguindo que o cara anda Certo? Então Já acendeu Uma luz amarela Na minha cabeça Isso não quer dizer Que o cara maltratou a moto Não, não é isso Mas já acendeu Uma luz amarela Já é um cara Que gosta de andar Outra coisa Que eu vi Pela foto Que me mandou Foi o seguinte O pneu da moto Está comidão Está... Pelo menos parece Entendeu? Pela foto Que o pneu Está bem comido Na extremidade lateral Também significa O seguinte O cara pilota muito E está deitando Muito a moto E em altas velocidades Então Eu tenho que Eu tenho que ver Bem, bem Se realmente A moto está beleza Entendeu? Eu tenho que ver bem Se não sofrer Alguma queda Entendeu? A lógica Eu confio no pessoal Como eu falei Não é isso não Pelo amor de Deus Só que Podia estar qualquer um ali Me dizendo que a moto Está... Nota 10 O que eu falei Foi o seguinte Eu vou ver a moto Se eu gostar Eu vou verificar a moto Óbvio Se eu gostar Aí... Negócio feito, galera Aí vocês vão me ver Aí de S1000R A moto naked Da BMW É uma moto super potente Super leve E vai ser o bicho, né, galera? Vou até pela praia Para ter mais felicidade Eu ia por dentro aqui Ter um bota-fogo agora Mas... Até para mudar o trajeto, né? Para eu ficar praia, 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 praia Mas... Estou inspirado, galera Estou muito afim, cara De ver essa moto agora Caraca, meu irmão! Detalhe, detalhe Eu nunca tive uma BMW A única marca que eu não tive A única marca que eu não tive... Ah, também nunca tive Kaczynski E nunca tive Dafra Apesar que tem muita moto que é montada na Dafra, né? Então... Eu já tive meias motos da Dafra Mas eu nunca tive BMW Então até vai ser uma coisa curiosa Para ver qual é Ainda mais essa, cara Que é um canhão, né, cara? É isso que eu quero ver Que se ela é canhão mesmo, hein, cara? Caraca, moleque! Porque eu estou acostumado Com as X10, hein, porra Agora eu quero que as X10 anda mais, claro Mas talvez Talvez ainda igual Tipo, até 200 por hora Até 150 por hora É de igual Não sei, um pouco menos, na verdade As X10 anda demais, né, cara? É difícil A moto andar mais do que as X10, né, cara? Mas se a moto já andar próximo Entendeu? Se a moto já andar próximo das Red Que as Red tem 175 cavalos A moto tem 160 Então se a moto já andar próximo das Red Eu já estou feliz pra cacete, entendeu? Top Speed dela não é 299 Eu acho que não é Pelo menos Teria que fazer algumas modificações na moto Para ser Mas enfim É isso aí, ó A moto para o trânsito, né, cara? Moto naked, como eu falo Essa posição esportiva Às vezes me cansa um pouco, entendeu? Eu amo Óbvio Por isso que eu comprei também Não sou doido, né? Vou ficar com uma moto que eu não Que eu não goste Que eu não queira, entendeu? Não é isso Eu amo moto esportiva Só que Aí vai entrar a minha estratégia, galera Vê se eu não estou certo aí Confere aí, galera Ih, caraca Até morri de felicidade aqui Morri de felicidade Confere aí, galera A minha estratégia Eu estava pensando na moto É o seguinte, galera A minha X10 Eu estou com uma dificuldade enorme Para vender, entendeu? A moto está zero Mas, cara O pessoal é A moto esportiva Ela é mais difícil de vender Do que a naked, entendeu? Eu sei porque eu já tive Todas as motos naked Que eu tive Incluindo a Z1000 Eu vendi, tipo, em uma Duas semanas, entendeu? Então a minha estratégia é o seguinte Eu vou pegar essa moto Se tudo ocorrer bem agora E... Cara Se eu não gostar Porque a X10 Eu estou com uma coisa Eu não vou vender, entendeu? Então essa Se eu não gostar Eu vou continuar Para vender, entendeu? Só que eu acho Que vende muito Mas, muito mais fácil Uma S1000R Até porque essa 2014 A minha 2011 Vende muito mais fácil Do que vende a X10, entendeu? A X10 é um público Muito específico, né, cara? É uma moto, assim É objeto de desejo Da galera Mas é aquele negócio É tipo arranha-busa Todo mundo quer Todo mundo gosta Mas na hora de comprar As pessoas ficam Meio receosas Porque é uma moto esportiva É... O pessoal fala Que não é para o dia a dia Entendeu? Que cansa Para mim não cansa muito não Só um pouco, realmente É... E a Naked não, né, cara? A Naked é uma moto Mais versátil Como eu sempre falo Nos meus vídeos, entendeu? Eu até prefiro Um estilo mais esportivo De super esportiva Só que A Naked é mais versátil É mais fácil de vender Porra, todas as que eu tive Ninja 650 Até as trails também Cara, eu vendi muito rápido Muito rápido E vendi pela tabela FIP, hein Não foi baixando o preço, não, hein Então, assim É... Resumo da história É muito mais fácil Eu vender uma S1000R 2014 Do que vender A minha X10 2011 Entendeu? Essa é a... É a situação, entendeu? Vai ser muito mais fácil Para mim Eu me desfazer De uma S1000R Até porque lá na CenterMoto mesmo Tem uma porrada de esportiva E Naked Eu acho que não tem nenhuma Só tem essa, entendeu? Então Além de tudo Tem esse negócio Então, galera Vamos lá, molecada Vamos Agora de BMW Se tudo correr bem, né? Chegar lá Tem alguma coisa Que eu não gosto Mas eu acho Que não vai ter, né? Porque como eu falei A galera já viu Para não ir à toa, né, cara? E já falou Fernando, pode vir Na boa Que a moto está nova Caraca, moleque Emoção pura Molecão É isso aí, galera Será que a moto Já vai estar na porta Para eu ver? Eu acho que não Eu falei que eu ia passar de manhã Podia estar com um laço, né? Para mim, né? Como se fosse o carro, né? Um laço assim A sua Óbvio que não vai estar Palhaçada isso, galera Mas, porra, cara Estou muito feliz, cara Vamos ver, vamos ver Vamos ver Porque não tem sentido, né, cara? Vou estar com umas Vou estar com umas Reds E umas X10 Isso aí não existe, né, cara? Está lá a minha moto Ah, moleque Galera Olha só Quer dizer Ainda não é minha, tá? Agora eu vou ver Mas a moto está aí Está aí Esperando Pelo Novo dono Caralho, meu irmão Nunca tive uma BMW Vamos ver como é que é Essa eletrônica Vamos ver, galera Como que é esse negócio aí Vamos ver Eu não vou nem parar o vídeo agora Porque eu quero mostrar Em primeira mão Que nem eu mesmo vi a moto ainda, tá? Nem eu vi A moto é Essa moto Está aí Olha aí, galera Caraca, molecada Deixa eu ver se está tudo inteiro Aí como é que a gente vê, galera? Se a moto está nova ou não Procurar por arranhões Aqui já está arranhado O cara caiu Já tombou com a moto Hum Aqui Já de cara Eu vi aqui Só que o cara já tombou com a moto Provavelmente Mas tombar com a moto Até aí não danifica em nada Vamos ver aqui Mais coisas aqui, galera Tá aqui É Essa moto aqui Aqui também tem uma coisa meio Um arranhão aqui É, meu irmão Tem que ficar ligado, galera Eu sei que eu estou com muita vontade De trocar essa moto O motor Não tem nada Sempre passa a mão Tá vendo aqui O pneu está muito gasto Na lateral aqui Significa que o cara Está tocando Está andando bem Inclinando bem Isso aqui que me preocupou um pouco Da manete Apesar que essa manete aqui Teoricamente é original Eu não entendi De repente ele raspou Não caiu a moto também Pode ter raspado Mas se tivesse raspado Estaria na frente Aqui o raspado, né E não A queda foi aqui Então Deixa eu ver aqui, galera Agora tem que ter muita atenção Nessa parada aqui, cara Tá vendo Vamos ver aqui Porque os sliders Esse slider aqui É um slider novo E agora, galera É o que eu falo, né, cara Tem que ter muita Muita atenção, galera Na hora Tem um arranhadinho aqui Nessa carenagem Mas o que mais me preocupou Foi esse lance aqui do lado Não sei se é uma cola Tá com uma textura diferente, galera Entendeu? Porque se pintar A textura não muda Muda um pouco, quer dizer Vamos ver a bengala Tá com os arranhões Aqui 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 Fala, Alex Beleza, cara? Tô filmando aí, cara Alex, meu camarada Da Center Moto Tá com o canal também Tá com o canal também De moto aí, o Alex Qual que é o seu canal mesmo, Alex? É Alex Pires Moto Alex Pires Alex Piloto Alex Piloto É o canal novo dele aí No YouTube Ele é piloto aqui Da Center Moto E aí? Foi esse novo rinqueiro aí Eu vim ver Isso que eu tô vendo aí Tô até falando aqui Pra galera aqui Que eu tô vendo aqui Só que, por exemplo Tem umas coisas aqui Já moto já meio Teoricamente tombou, né, cara? Tá vendo aqui Pega, às vezes pega retrovisor Pô, mas ela estaria aqui, né? Tá um pouco Aqui também, ó Tá vendo? Slider não tem nada Oi? Slider não tem nada Ah, mas aí pode trocar, né? Não, não Tá nova Mas tem algumas coisinhas aí Ah, não Moto 2014, né? É É Mas tá top, meu irmão E o cara Tava falando até aqui no vídeo O cara anda, né, cara? Pelo pneu já dá pra ver, né, aqui? Na verdade ele botou um par Do amigo dele Que ele queria experimentar Como é que era o Michelin Ah, tá Ele tirou o original Michelin PowerCup Né? Michelin PowerCup Esse aí, né? Michelin PowerCup Era um Brickson Ah Pra ver como é que era Tá aí então, galera Um abraço pra todo mundo Até o próximo vídeo Fui!